Um princípio de incêndio mobilizou alunos, professores e funcionários da área 2 hoje de manhã. Felizmente, ninguém se feriu e não houve danos materiais. Uma pane no ar-condicionado pode ter provocado a intensa fumaça que tomou conta de uma das salas do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Porto de Goiás, que fica na área 2, setor universitário. O incidente aconteceu nesta manhã, mas ninguém ficou ferido. Por volta das 10h45, os nossos técnicos foram entrar no acervo fílmico e constatar, ou abrir a porta, que tinha uma fumaça. Então, nesse momento, esse acervo é composto de três salas. Eles adentraram um pouco mais e conseguiram constatar que a fumaça estava partindo do ar-condicionado. Não houve nenhuma pessoa ferida, também a UTI Vida esteve aqui para dar um suporte. E eles agora só estão esperando a fuligem baixar, para a gente poder entrar e constatar e fazer a perícia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acervo foi preservado, não pegou fogo. O prédio ficará fechado por segurança e também para limpeza. Hoje, com certeza, e amanhã e depois, nós vamos fazer trabalhos internos de verificação, limpeza, para depois voltar ao funcionamento normal.